Fala rapaziada, começando em mais um videozinho com vocês e é o seguinte mano Hoje eu vou tá fazendo um trampo diferente aqui pra vocês, só pra quebrar um pouco esse hitmate Só ficar em favela, favela Tem um pessoal reclamando, eu realmente ficar só na favela assim, fica meio enjoado Então eu tava já querendo fazer isso aqui, aquele trampo ali de lenhador, cara Eu acho que eu nunca fiz um trampo de lenhador, cara, em nenhum servidor Então eu já botei uma roupinha apropriada aqui, eu vou lá pegar o caminhão, mano Eu queria mostrar pra vocês só pra dar uma quebrada, eu sei que não faz nenhum sentido, né Encher da milícia e fazer um negócio de lenhador, cara, mas eu tô de folga hoje Será que tem folga na milícia? Mas sei lá É o dia que eu posso fazer o que eu quiser? Então, eu vou lá fazer uma lenhazinha, cara Aqui tá um carrinho, caralho, o cara pareceu um bandido, mano Só que meu caminhão, ele tá cheio de... Cheio de dinheiro sujo, velho Cheio não, até um pouquinho, né Na real, eu vou jogar aquele dinheiro sujo fora, mano Por quê? Porque... é pouquinho, é tipo 15 mil, mano Faz sentido nenhum ficar com essa porra, tá ligado? Esse cara pareceu de um nada, tá ligado? Veículo... esse aqui Ah, veículo... porta-malas, pegar... 14.720 Vou jogar fora esse aqui Porque eu não tenho onde colocar aqui, mas vou explicar pra vocês uma coisa Joguei fora E eu tenho que abastecer Eu tenho que abastecer a criança aqui Deixa eu marcar aqui um... Ah, não, tem um lugar pra pegar dinheiro aqui em cima Vamos lá pegar o dinheiro Ó, sempre se você joga aqui no servidor Ou se você vai jogar, sei lá Você vai no chat e bota save Pra mim vai dar uma mensagem ali É porque eu já tava com o carro Aquele outro carro save Mas você vai dar isso aqui Ele vai dar carro salvo Aí você pode apertar U Aí você tranca E tem que usar o cinto, já falei Eu já caí direto nisso aqui Deixa eu ir aqui pegar o dinheiro 5 PMs em patrulha, caralho Tem mais PMs do que esse dadão acordado aí, velho Deixa eu só pegar o dinheiro aqui Que eu tenho que botar gasolina Tá, eu não faço a mínima ideia Onde que a gente vai pegar Vai ser lenhador Deixa eu ver se é isso aqui Árvores reflorestáveis Tá, provavelmente é lá Então, eu vou pegar aqui Nesse poço aqui de gasolina Tá, eu vou por aqui E vira a esquerda ali Vamos ver Eu creio que não vai dar muito dinheiro Senão todo mundo ia ser lenhador nessa cidade, né Deixa eu ficar de primeira pessoa A cidade ia se entrar por um pouquinho de FPS Bem caído Nossa senhora Ih, me ferra essa polícia Não parou não, não parou não Caralhos Que susto, velho Rapaz Ah, eu tenho que avisar pra vocês uma coisa Ah tá, eu tenho uma AK agora Tem uma AK guardada lá nos meus carros Ela falou assim Mas por que você não guarda a sua casa? Rapaziada Esse servidor ele tinha dois donos Então um dono saiu E aí o cara não conseguiu pegar o backup antes, cara Porque ele era tipo Um era dois admins Um era dono do servidor E o outro programava Esse que programava não tinha um backup De quando ele colocou as casas na favela Então meio que voltou Voltou até aquele ponto Então a gente tá esperando ele colocar a casa na favela de novo Neste momento E por isso que Fica ruim pra gente fazer coisa ilegal, mano Porque não tem onde que guardar, tá ligado? Todo mundo tem casa e tal E a gente não tem Então tem que esperar eu colocar a casa, cara De volta A favela tá lá Só que Não tem as casas nossas Fica difícil Deixa eu só botar a gasosa aqui Aí é por isso que Que eu não tenho onde guardar a arma Essas coisas Pra gente pegar a arma Tem que vir aqui na garagem Essas porra é meio chato, velho É bom ter igual a todo mundo Na casa, tá ligado? Nossa, agora que eu tô vendo Que minha água tá ali Naquele ritmo Vamos ver Talvez É, eu achei que pegar a comida ali, velho Porque eu acho que pra cortar a árvore Vai gastar um pouco de energia, né? Eu não sei Vamos lá direto na árvore O que você deve Na volta a gente vê esse negócio da água Eu creio que seja aqui, né? Lenhador Vamos lá Tá escrito o negócio de lenhar árvore, né? E eu sempre passo lá Tem umas marcação na árvore, tá ligado? Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai cortar a árvore ou não Bom, nosso caminhão é próprio pra isso, né, velho Olha o tamanho da caçamba dele Deixa eu ver se eu botei o cinto Agora sim Você está com o cinto de segurança Tem que sempre colocar, mano Direto eu caio dessa porra aí Fica perdendo a vida à toa, velho Fazer esse trampo rapidão, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a árvore Depois processar a árvore e vender A gente vai pegar só a árvore aqui E já vai vender direto, né? Eu não faço a mínima ideia, velho O que tem que fazer com essa árvore Não sei nem como é que tem que pegar Não sei se tem que comprar alguma ferramenta Seria mais da hora se tivesse comprado Tipo, uma motosserra Alguma coisa do tipo, né? Vamos ver aqui A gente está chegando A armarcações está aqui Está aqui Vamos ver a esquerda Caralho Chuvinha está Está onço Vamos ver onde tem marcação Olha, tem a marcação aqui em cima já Eu vou deixar o caminhão aqui Nossa, o caminhão sobe ali, velho Deixa eu ver Sobe, sobe de boa Caminhão, caminhão, né, mano? É muito inclinado isso aqui Vou deixar aqui Você destrancou Tem que tirar o cinto, né, tio Vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que é isso aqui Vamos chegar aqui na árvore Vai, isso mesmo, ó Chega aqui na árvore E lenhar O que ele vai fazer? Ah, ele vai pegar um tronco Não tem, tipo, uma animação, né? A gente chega no local aqui E pega os troncos, ó Cada árvore, ela tem 15 troncos Vamos ver Quantos quilos Moleque, é 5 quilos cada, mano Nossa, vai encher rapidão, velho Já encheu, quer ver? Isso aí é louco A gente vai carregar só 10, velho Tem um caminhão ali que cabe 200 Nossa, isso aqui vai encher rapidão, mano Deixa eu ver aqui Veículos Porta-mais Colocar 10 Pegar Ó Agora eu não sei se eu posso botar Os 200 quilos logo, né? Aí eu já não sei, hein, rapaziada Bom, eu vou encher os 200 quilos Desse caminhão, cara Porque eu não sei se vai ser 1 pra 1 Ou 1 pra 2, sabe, né? Vai ter distribuição de peso Então eu vou levar aquilo ali tudo Então eu vou fazer isso aqui Vou pegar aqui Encher o caminhão E daqui a pouco eu volto com vocês Bom, rapaziada Terminei aqui de pegar as madeiras O cepo de madeira Agora a gente tá indo lá pra Colocar onde que refina E vocês não vão acreditar Onde é que refina, cara Eu não sabia Antes de começar a fazer o vídeo, cara É lá na Colômbia, mano A gente vai ter que ir lá pra Colômbia Fazer essa porra Agora eu não sei se tem O pessoal das FARC lá já Tá ligado? A gente da FARC só A gente tem que Tem uma parceria boa Com o pessoal das FARC, mano Só que eu não vou avisar Que eu tô indo pra lá, mano Não vou avisar Se tiver alguém lá A gente conversa com o cara Ver o que acontece Mas a gente tem parceria Com o pessoal lá A gente sempre compra a arma Com eles Não tem problema nenhum Então vamos ver O que que vai dar, mano A gente vai ter que ir lá Eu não vou pedir permissão nenhuma, não Quando a gente estiver lá A polícia não pode fazer nada Com nós Porque lá a polícia Não tem Não tem jurisdição Pra atuar, tá ligado? Então a gente pode fazer O que que quiser lá, velho Mas a gente vai tá fazendo madeira Então madeira Fuck you, né? Não tem problema nenhum, velho Bora sentar o pé aqui Deixa eu ver se tem algum lugar Que dá pra comprar água, mano Da Colômbia Interna Ihhh, tem colombiano Puta que pariu Na viagem de turismo Na território Ihhh, rapaz Vamos ver Vamos ver o que que vai dar, mano Vou entrar nessa porra Aqui da Colômbia Qualquer coisa Eles vão parar lá E vão perguntar o que que é Vamos ver se eles estão bem Mesmo de segurança De segurança Ué, Colômbia é grande, mano Eu quero ver se eles estão bem De segurança mesmo Caralho, por aí a gente vai passar, velho Deixa eu ver se eu estou de segurança De segurança Agora eu sei Não pode esquecer Sempre pra lembrar Lembrar é viver Viver é lembrar Nem existe essa música Acabei de inventar Nada a ver, velho Venha conhecê-las Belezas de la Colômbia Olha, o cara O cara está vendendo Um passagem Pra Colômbia, mano Eu não sei não, hein Eu vou de primeira pessoa Aqui, hein, rapaziada Vamos dar uma viagem A gente põe a pessoa Até que está de bom Fazer a primeira pessoa Aqui, que eu botei Aquele lugar do FOV Vamos ver como é Que é essa estrada aqui Parece que vai ser Um pouco difícil Tem muita madeira aqui Muita cepaço de madeira Nossa, a gente vai ficar Subindo aquelas paradas Aí vai quebrar nós, hein Será que a gente vai conseguir Passar com o caminhão, mano Essas estradinhas Que tem aqui pra cima Eu creio que a gente Já esteja lá na Colômbia, hein Deixa eu ver A gente já está na Colômbia Um quilômetro só Eita porra Calma, calma Vamos dar uma olhada Se a gente já está na Colômbia É, já estamos na Colômbia, filho Já passou da fronteira Aqui é a fronteira da Colômbia Mas vocês estão vendo ali A parada de lenhar Tomara que a base deles Não sejam ali, né Mano, eu acho que ninguém Faz negócio de madeira, velho Porque a parada Fica lá na Colômbia, tá ligado Eu acho que só Alguns pessoal De facção Pode, sei lá Brincar um pouquinho Com esse quanto Não faz nenhum sentido Isso, né Brincar Mas, igual eu aqui Estou de folga Eu faço o que eu quiser Mano, tem o caminhão Eu faço o que eu quiser Eu quero fazer mais dinheiro Então, vamos fazer uma lenha Não vê Ninguém sabe o quanto Dá dinheiro Eu nunca vi ninguém fazer isso O que os caras Vem, quanto custo turco Caralho 12 mil Colombi 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 2 mil Colombi Não sei se a moeda A moeda da Colômbia é colombilas Mas diz ele que é 2 mil colombilas Só para fazer um turismo Eu acho que a gente vai fazer esse turismo depois, né Até que a gente já está na Colômbia Mas vamos ver Turismo na Colômbia Ih, passei Será que Usando ali em cima Consigo dar Sem olhar, hein Eu estou olhando só ali em cima Está sem as madeiras Mas vocês vão olhar Que tem madeira aqui, né Lá não mostra madeira Aqui tem madeira Não sei por que Retrovisou o louco, né Vou virar aqui Meu Deus Isso aqui é estrada, mano Que isso, jovem Isso não é estrada Estou seguindo o GPS, velho Caralho Estou descendo Vou descer Vou descer Devagarzinho Devagarzinho Bem devagarzinho Opa Devagar Que isso, mano Está parecendo aquelas estradinhas Do Euro Truck, velho Aquelas estradinhas de terra, tá ligado Ó, mas está bom Está bom, hein Bateu ainda O ruim vai ser aqui, cara Fazer curva Aí de boa Fez curva Chegamos aqui, mano Vamos torcer para não ter ninguém aqui Chegamos aqui no local Agora como é que a gente vai processar isso? Bom, vou acreditar que a gente vai ter que subir aqui, velho Deixa eu tirar o cinto Tomara que ninguém da Colômbia esteja vendo a gente aqui, velho Ih, não dá para passar por aqui Caralho Dois mil conto, cara Está barato, hein Tá, eu creio que seja aqui, né Vamos ver Aí, aqui mesmo Um tronco, quatro madeiras Aí, um tronco, quatro madeiras Vamos pegar aqui as madeiras, então Aí a gente vai definir se realmente dava para pegar dez Eu tinha que deixar o espaço no inventário Vamos ver Quantos quilos vai ficar essas madeiras? Eu acho que a gente vai ter que jogar fora lá, hein Não podia pegar uns duzentos quilos, não Deixa eu ver Eu acho que eu não vou ter espaço no inventário, não, velho Tem um espacinho ali Vou ter que fazer umas troquinhas Pegar e voltar Pegar e voltar Então deixa eu falar essa parada aqui Quando eu terminar, eu volto Não sei, eu não faço ideia onde que vende, tá ligado? Então já volto aí Bom, rapaziada Isso aqui é a última leva, cara Só que tem um problema, mano Para vender Olha onde é que é para vender, mano É na cidade dos caras, velho Mano, eu não tenho avisado que eu estava aqui antes, velho Isso vai dar merda Eu não vou avisar, não, velho Eu vou buzinar, tá ligado? Como é que eu vou avisar alguém da Colômbia? Não, eu vou no RP Eu vou buzinar Se alguém aparecer, tá ligado? Para falar comigo, tudo bem, mano Vou buzinar O negócio de ficar escrevendo em Twitter Eu não acho muito certo, não Vamos buzinar nessa porra aí Vou ficar buzinando Aparecer alguém A gente troca ideia e fala Eu sou da milícia A gente tem um tratado aí De paz entre nós, tá ligado? Porque a gente tem, né? A gente não vai matar um ao outro Que um compra do outro, né? Vamos ver o que vai dar, mano Destranquei o caminhão Vou até deixar destrancado Botar o cinto E vambora, mano Vamos torcer para esses caras não fazer nada com nós, velho Eu tenho certeza que vai ter alguém naquela cidade ali, velho Sempre tem, mano Cadê a cidade deles, né, velho? Quem toma conta é eles Como fadinha polícia não pode vir pra cá Então eles estão tranquilos naquela cidade São nós Farc, né? Eu vou buzinar quando estiver entrando na cidade, mano Eu não quero nenhuma treta Sou da paz Eu vou buzinar, velho Se alguém comunicar comigo Fala Quem tá aqui, não sei o que Aí eu respondo Mas vocês vão esperar Eu vou buzinar, mano Tô buzinando Vai acordar os caras Não quero ter pego de surpresa, não Mano, deixa eu ver se tem alguém seguindo Esse aqui é um deserto, velho Ih, é o mesmo que tem alguém pirando na minha cara aqui, velho Tô desarmado, né? Mano, o cara fica com medo de querer me dar tiro, velho Não é possível Eu acho que não tem ninguém aqui Será que eu vou conseguir vender sem esse cara me pegar, mano? Aqui dá pra vender a madeira aqui dentro Mas eu não vou fazer isso Eu vou sair do caminho Qualquer coisa, se aparecer alguém, mano Vamos ver o que vai dar Nossa, dá dinheiro limpo, pelo menos, né? Será que eles vão querer porcentagem, velho? Pode ser, hein? Vocês vão querer porcentagem, talvez Mas talvez não, vamos ver Tomara que não apareça ninguém Rapaziada Eu vou vender tudo aqui Vamos ver quanto que vai dar Ah, qual é, mano? Inicial você deu em cinco minutos Aí me fode, mano Ah, vai tomar naquele lugar, tio Eu não vou conseguir vender essa porra aqui, não, mano Deixa eu ver se tem uma garagem aqui Aqui perto, aqui pra cima Onde é que tem garagem? Onde que a garagem tem aqui, ó? Será que a gente consegue, mano? Sem tomar ativos colombianos? Passar ali a mil? Porra, aí é foda, hein, rapaziada Então deixa eu tentar fazer aqui Se eu não voltar, é que o vídeo acabou por aqui, beleza? Então, valeu, falou Se eu não voltar Valeu, falou e fui, mano Bom, rapaziada Terminei aqui de vender tudinho, mano Deu 35 mil 34 mil 34 mil mais ou menos, né? Que vocês estão vendo 28 ali, 700 Só que eu guardei lá no banco Quando eu tava vindo pra cá, né? Tava voltando da garagem lá Porque os servidores iniciaram Então eu guardei mais 5 mil Então deu em média uns 34 mil reais, mano Então é por isso que o pessoal Meio que não faz a madeira, cara Porque você tem que ter permissão Provavelmente aqui do pessoal do Da Colômbia Pra poder fazer Provavelmente tem que pagar a taxa Eu não tô pagando porque, né? Eu entrei aqui e não tem ninguém, tá ligado? Mas eu sei lá Eu acho que eu não ia pagar não Porque eu também sou da milícia, né? O pessoal Falar com ele que eu sou da milícia Eles iam liberar Porque Lá na favela eles têm casa lá A gente liberou pra eles compram a casa lá, tá ligado? Então Não ia dar problema nenhum Então é isso aí Vendi Deu 34 mil Então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Vídeos indiferentes Pra não ficar sempre naquela coisa Só na favela Mas a gente vai continuar lá Porque é o RP, né? E lembrar que já tem mais de 3 temporadas gravadas Se você não viu todos ainda Mas recomendo ver, cara Vê lá dentro do primeiro Segundo Terceiro Tem mais de... Sei lá, mas Mais de 200 vídeos de RP aí pra vocês, cara Beleza? Então Se você não viu ainda Vai lá ver, mano Tem vídeo aí pra você ver Durante Quase um mês todo Então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Valeu E agora eu tô voltando Eu vou lá pra favela Cuidar lá da favela Porque Não pode deixar ninguém Ficar subindo lá toda hora Então Mesmo não tendo casa ainda pra comprar Como eu expliquei lá atrás Então Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau